Esta semana nós teremos 5 milhões e 600 mil doses de vacinas distribuídas para o Brasil. 5 milhões e 600 mil doses. Isso, para mim, é a coisa mais importante hoje. Receber o martelo, sabemos que nós estamos com todo esse planejamento e a parte inicial executada e, a partir de agora, a gente mostra como funciona o martelo com a sua expertise da continuidade e, com certeza, vai melhorar ainda mais o trabalho do Ministério, do Governo e do nosso país. Muito obrigado. Agradeço imenso ao Papazuello. Agradeço imenso ao senhor. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Martelo Quiroga, eu sou médico, estou cadernista, eu despeço a medicina há 30 anos e vivemos hoje um sério problema de saúde pública mundial, como todos sabem. A pandemia da Covid-19 é um desafio, não só para as autoridades sanitárias do Brasil, mas para cada um dos 251 bilhões de brasileiros. Como vocês sabem, eu fui convocado, presidente Jair Bolsonaro, para assumir o Ministério da Saúde do Brasil. Eu sei, a grande responsabilidade que eu tenho, eu sei que sozinho não vou fazer nenhuma mágica e não vou resolver os problemas da saúde pública que nós temos. Mas eu tenho certeza que nós teremos a ajuda dos brasileiros para executar a suíca e o interesse da população, com isso ter um resultado mais desejável no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e nas outras situações de saúde pública que afetam a nossa sociedade, porque não só há Covid, nós temos doenças, casos vacinais, que são grandes problemas de saúde saúde pública, nós temos problemas econômicos, enfim, todas as infernidades que afetam a população. E, por outro lado, nós temos o sistema público de saúde que atende os 251 bilhões brasileiros, que é um grande ativo do nosso país. Então, o sistema SUS, criado pela Constituição Federal de 1988, é a grande arma que nós temos para enfrentar não só a pandemia da Covid-19, mas todos os malos que afetam a nossa saúde. O governo federal tem trabalhado desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro para melhorar a eficiência do sistema público de saúde. E algumas faltas que eram muito caras à sociedade médica, como, por exemplo, a criação de uma secretaria de atenção primária, que é a melhor forma de se resolver os problemas de curto, de médio e longo prazo do sistema de saúde, foi criado. E hoje funciona, e funciona de maneira clara. Essas condições são muito legais, mas que são importantes, que a gente pode, com essas medidas, evitar ter que parar com a economia do país. É preciso construir nosso sustentamento da pandemia com a preservação da atividade econômica, para garantir emprego, para garantir renda e para garantir recursos, para que a política de curto e de saúde tenham consecução. Então, eu agradeço a vocês. Em um momento de mais tarde, a respeito do Ministério, nós vamos, naturalmente, nos dispôr a prestar todos os esclarecimentos que vocês recentemente terão a fazer, sobre os aspectos da pandemia e dos outros pontos de todos os interesses. A imprensa é uma grande aliada das autoridades sanitárias do Brasil, porque, apesar dos reis de comunicações do Ministério, serem muito eficientes, é através de vocês e da crítica de vocês, que nós vamos conseguir melhorar o nosso desenvolvimento. Então, um abraço a todos e espero trabalhar junto com vocês, que podem estar. Obrigado. Sem lockdown, sem lockdown, sem lockdown, sem lockdown. Sem lockdown. Sem lockdown. Sem lockdown E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.